Vamos dali a erraperes e tranquilinhos e a paz doente a mais Um episódiozinho de Darkest Dungeon onde a gente vai em seguida daquela outra dungeon já Dali outra com os carrapazes doentes mesmo, a gente vai fazer um boss Oh meu Deus, a gente vai fazer um boss? Mas isso parece uma péssima ideia, existem várias pessoas doentes Tô uma ideia, na verdade não é uma ideia nada nova, não é nada original, tá? Isso é normal de se fazer então É nóis Sabe por que o boss é o último boss? Porque ele era um ocultista Ele era um ocultista Ele deu uma facada nas costas do maluco Ele se ligou com o Le Cthulhu, ele tentou fazer coisas que ele não devia Ele era um ocultista É por isso que o último boss é o último boss Porque ele era um ocultista Roubado? Roubado em todas as coisas? Aí não tem como Tá, o que as nossas doenças efetivamente fazem com a gente? Muito menos dano, velocidade, vida e o cacete Terrível As nossas doenças dos lenços são terríveis São terríveis, são uma merda do caralho Então o que a gente vai fazer vai ser tirar elas, mid dungeon Mid dungeon é um Pau Queima, maluco Isso aqui eu tenho, eu tenho feelings Uh Deu dodge mesmo, velho, deu dodge Isso aqui eu tenho muito feelings jogar na última dificuldade Usar o mesmo grupo pra fazer umas três dungeons seguindo Matar dois boss um atrás do outro Isso é muito, muito feeling da última dificuldade Credo Que não é um feeling que eu tenho muita saudades não, pra ser bem sincero Não é um feeling que eu tenho saudades não Tá ligado? Tá ligado? Então a gente chegou na primeira sala Nem precisa ver Só dá-lhe aqui Vamos aqui Vamos aqui E aí tu Vai fazer isso Quem que é a pessoa que tá com a doença? Tu Tu vai fazer isso Aqui E isso aqui Qual que era o... Não, era esse que tirava uma... Eu jurava que esse aqui tirava uma... Tirava uma doença Mas tudo bem Tu ficar com a doença não tem muito problema O foda é o PV máximo e velocidade Mas eu boto o FED que não vai dar treta Vou ter que fazer isso aqui Todos os companheiros cura vários Todos os companheiros mais dois de velocidade nos quatro combates É, pode ser São coisas que não vão ser muito usadas Sonho Ó, de boa Tiramos uma doença Na minha cabeça Aquelas... Aquelas... Aquela... É... Seringazinha ali Tipo, eu sei que ele tem um... Ela tem um skill Ah, tá aqui, ó Remover doença A cura Eu jurava que era a seringazinha Seringazinha na minha cabeça Tinha mais cara de a cura Do que uma... Do que uma... Uma folhinha com a cura escrita Mas tá certo, tá de boa Não vai fazer falta pra enfrentar o Profeta não Porque é dano físico Não mexe no dano de Poison Quando é porcentagem de dano Que tira Não é, tipo, de menos dano de Poison Essas porras assim de DOT Dessas coisas assim A única coisa que efetivamente tira É... Facada Ou, tipo, qualquer dano físico que ele tenha E ele, no caso, não tem nenhum Então ele tá safo Ele é o menos problema Uh Sequência de garras Boa esquiva Ele tem esquiva alta pra caralho Meu E ele assim, ó Ele é nervoso Ele tem o sangue aguado Tem a sede de sangue E tem o sangue aguado, velho É um baita de um vida louca Será que eu ponho aqui já? Já pra dar uma queimadinha de leve nele Vou dá-lhe Vou dá-lhe Só porque ele vai agir agora Nossa, se rolasse um critério Eu ia ser louco Não, mas foi por um, hein Devo Por um de dano Arraso de deuses antigos Dodge 28 de Dodge Não é muito Dodge Pra missão de nível 2 Não é muito Dodge E ainda assim Many Dodges Many Dodges Let's go Back to the pit Por aí o baguinho The slow death Unforeseen The slow death Unforeseen Unforeseen Tá, a gente de novo tá naquela de Meio que foda esse dinheiro Meio que não Três tochas Acho que eu consigo chegar lá Sem precisar disso aqui Sem me preocupar muito com isso aqui 95% de chance Quem mais aqui é Mestre das armadilhas 105% de chance Meu Deus do céu String kit aqui Só alegria String kit aqui é muito bom, velho Vale muito Vale muito Os 10% de dano de stress A chance que tu tem De encontrar uma sala secreta E de tipo Ficar à frente de armadilhas E coisas assim É muito importante É paramount Tipo assim Você pode perder um boneco Pra armadilha do nada Você tá entrando na sala E tipo Tudo triga de uma vez só E tu perde o boneco Pra armadilha Pode acontecer Mais um servo insano É derrotado Another one falls Outro cai Mais um servo insano É derrotado Tipo assim Ficou legal Ficou doido Cheio dos irigiduns Bleed? Não, né? Resistência Ui, empurrar a rapaz Longe As fuck Longe Para caralho Resistência sangramento Dá pra fazer pedra sangrar Dá pra fazer pedra sangrar Esqueleto sangrar É isso aí Vai Uh Let's go Não sei porque eu ataquei ele Era pra eu ter atacado Esse bicho aqui Mas tá valendo Foi o grid O grid pra caralho Vai Queba Isso é como a vida É Isso é como a vida Tu tá muito Tu tá se empolgando Muito aí Ô seu Bichão doido Que Juntou forças Com Forças? Juntou forças? Você juntou forças? Você tem que ir Ficar com mim Eu vou vir até aqui Fazer isso Voltar Vai ter que ser isso aqui Vai ter que ser isso aqui É aqui que eu fico com medo De ter De ter Ah não Joguei minhas tochas fora Não minha comida Coisa linda É nóis É isso mesmo que eu tinha que ter feito Era ter jogado as tochas fora E não a comida Esqueci Caralho Deu boa ainda Dá isso aqui mesmo Só de feliz Só porque fica bonito na tela Não deve ser a melhor coisa Se fazer Meu Deus do céu Joga a lança A facada Explode o bagulho Peste Voando pra todo lado Eu vou até curar Não vou matar esse bicho aqui Ah não Mas eu não consigo Esquiva Esquiva Morder Vai dar uma doença pra ela Não Coisa linda Tamo junto Eu jurava Jurava Só pensei na maior média Que podia acontecer Qual é que eu posso ser punido Do jeito mais violento possível Morder doença Dois blocos restantes Meu bloco Você bloca 25 de healing Let's go Resistir ao bleed Camp Burn Burn Daquela curinha nervosa Eu preciso deixar pelo menos Uma chave Por causa disso aqui Eu tenho que voltar aqui Com Com tocha Com tocha não Sem tocha Mas eu tenho que voltar aqui Com Espaço no inventório Então eu não vou fazer isso Porque eu vou ter que tirar Muita coisa Vão vir 3 gemas Ali dentro Então tipo Vai ser pedrada demais Então vou segurar Eu quero ter pelo menos Algumas tochas No final Vai ficar Vai ser apertado pra caralho Na real Vou chegar lá Não com muita iluminação Acho que eu vou enfrentar o boss Com um debuffzinho de estresse Nas minhas costas Eu tenho mais quantas tochas Mais 3 É 100% de chance Que eu vou enfrentar o boss Com um debuff de estresse Nas minhas costas Surpresa Coisa linda Vamos Facosa Uh Boa esquiva 9 e 18 Pode ser Esse bicho aqui Ele vai encher o saco Vou ter que aproveitar Posso matar ele agora Ou posso queimar os dois Eu vou matar ele agora Vou matar ele agora Que eu me comprometi A dar dano nele Eu vou matar ele agora Aqui Já vai aumentar um pouco a tocha Ai ai Porra Flechada no ombro Velho Ia ser muita roeragem Duas salas secretas Eu não sei se tem duas salas Eu não sei se tem como ter Duas salas secretas Eu acho que só tem como ter uma Meu Duas salas secretas Ia ser muita Aí vira a zona Aí vira a zona Aí tudo é passagem secreto Cretão Sua fraqueza brilha Como uma lanterna no escuro O mais importante É ela dar dano Uh Boa esquiva Meu Deus Olha isso aqui velho Será que eu dou outra Só pra quanto de ilumina Quanto de torce Isso aqui dá Mais 6 Cara eu vou ficar fazendo isso aqui velho Chegamos no ponto Onde a gente precisa Aproveitar todos os funs Que a gente tem Pra conseguir Boas coisas Pra nossa futura caminhada Se a gente puder Não tomar umas Não usar de umas tochazinhas Enquanto a gente faz isso Acho que é bom Esse maluco tá morto Meu Deus do céu Vamos parar Larga do meu ocultista Meu Deus do céu Todo combate que eu entro É só isso Todo combate que eu entro É só isso É todo mundo Focando forte No ocultista As the fiend falls A faint hope blossoms As the fiend falls A faint hope blossoms Ganhar aquele buff Uh Let's go Let's go Vai ter aqui Caralho Recurso vai ter aqui Eu só quero saber Se aqui tem barreira Filha da puta Né cara É óbvio Que tem barreira É lógico Que tem barreira Que dúvida Que tinha Que tem barreira ali Alguém achava Que não ia ter barreira ali Isso que me impressiona Achar que não ia ter barreira ali Deia Tá Eu vou tirar Os bandages Foda-se Caixote Contém heranças escondidas Tá difícil Isso velho Ok Beleza Fogo de cobertura Vai Uh Era pra vocês Desviarem agora Tudo bem Tu vai tomar né Desviou? Let's go Facosa Desviou pra tomar facada Cortar e fatiar Uh Meu Deus do céu Com vocês Me deixam nervoso Matar esse maluquinho Quase Um Por um Vou ter que fazer isso aqui Vou ter que fazer isso aqui Não vou gridar Desvia Uh Nossa senhora Coisa linda Fechou Deu boa Deu boa Deu boa Deu boa Não fomos punidos Não fomos punidos Rapaziada Tá de boa Pescoço da cobra Alguma coisa Por baixo Ai ai Contador Sem debuffar Menos 8 de esquiva Aí vocês estão de sacanagem Com o semblante Tá morto Tá vivo Desvia Let's go Tá morto também Perdeu o turno pra nada É nóis Cortar e fatiar Caralho Meu Deus Esse grupo Não vou pegar nada Rapaziada Parabéns Tejem de parabéns Aí todo mundo Que tá desviando Pra caralho E não tomando hit Nenhum E os cacete Vocês são foda Rapaziada Porra Vem pra frente Só de feliz Yes Por aí o amiguinho Sem dar bleed Que eu joguei Os bandagens fora Confiei que tu não ia Fazer essa merda Joguei as bandagens fora Porque eu confiei Que tu não vai Fazer essa porra De possibilidade Meu Deus Ele pegou e falou Ah todo meu healing Pra ti E aí rilou 3 Aí o bicho falou Vou fazer uma poção Que tu não vai nem entender nada Rilou 4 Afinal dos contos Ele rilou mais ainda 1100 Três tochas Jesus Não foi surpresa Mas a gente sabia O que a gente ia vir Enfrentar aqui Não Caralho 17 44 Estresse Que que adianta Não tomar dano na vida Se isso aqui Vai acontecer contigo Please Acosa Queima essa rapaz Do fundo Tropeço no escuro Pau Chapuletada Nas espreitas Pau Tá de sacanagem Que essa luta Vai ser a luta Que vai ser um problema Não pode Tá falando sério Damn Tava tudo tão bem Tava tudo tão maravilhoso É assim Eu não posso reclamar Por causa que a gente Usou esse grupo Em quatro Em três dungeons seguidas Sendo duas delas De boa Se tu se lidar Vai ter show Então tipo assim Eu tô de boa Tá suave Mas assim Puta que pariu Não poderia jogar essas O que que isso aqui faz Mete mãozona Esquive prot É Prot é bom pra ti mesmo Então Se não fosse a porra Eu podia deixar essas coisas Tudo pregar na volta Essa é a coisa que eu podia fazer Eu podia deixar as coisas Tudo pregar na volta Cara Será que eu vou ter comida Tantos problemas Ah Presságio Vocês vão se fuder Viado Tá beleza Obrigado Eu vejo a terra Desmoronando Pedra e sangue Damn Damn Ah Oh O bicho Deu uma engasgada Viola aí também Marco maluco Crita na marca Memo Blight Na criança Se preparem pra tomar pedrada Rapaziada De olho em você Boa esquiva Boa esquiva Detritos da ruína Pau Nossa senhora Aí Nulificou A mecânica do boss Aí olhou e falou Foda-se essa merda Ele sabe Ele sabe Aí 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 debochou Aí sacanagem com o boss Aí até eu acho Acho de Duvidoso Essa ideia Eu consigo te puxar pra frente Porra meu 320% Na resistência De movimento Entendi De olho em você Ah Não Uh Atordou Tudo bem Ele é o menos mal Quer dizer Na real não Uh 22 danos Tá de boa Metade da vida Metade da vida é suave Presságio Beleza É aqui É aqui que tu tem que dar o presságio mesmo Eu vejo a terra Desmoronando Sobem Ignorar a mecânica Da luta Também Ah Eu vou ter que me curar Ah Vou atirar Vou gritar Violento essa porra O ideal seria eu ter me curado Porque Provavelmente vai me deixar na death's door O que pode Possivelmente Matar o meu boneco Eu ligo Eu ligo De certa forma eu ligo Eu não queria que o boneco morresse Mas eu quero matar esse boss Mas errado Ele tem mais dois turnos de vida só Mas vai cair detritos agora Dodge Uh Meu Deus Blocado e Não caiu na death's door Tá inteiro Não caiu na death's door Tá inteiro Nulificamos de novo a mecânica do boss O desastre vai chegar aqui Não Não vai chegar não Porque eu tenho bloco Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Que o desastre pode até cair aqui A gente até podia pegar esse turno Só pra rilar o meu bicho Só pra dizer que a gente fez essa batalha 100% Tudo de boa O boss já tá morto de diversas formas Então vamos fazer isso mesmo Então vamos Vamos meter um Na real não é bom a gente meter um BM não Não A gente pode meter um BM sim Porque na hora que ele agir Ele vai morrer Então a gente vai meter um BM nervoso Isso Vai embora aí Vazei Agora a questão é Oito de comida A gente só consegue dar comida Para as nossas pessoas Duas vezes Até a gente chegar na sala Secreta Ah meu Deus do céu Vai ser apertado Mete a mão mesmo Vapores nauseantes Fica meio Hemofilia Massa Tudo que eu queria Tudo bem A gente não vai mais ver esse grupo Na próxima vez Tá valendo Mas tudo bem Se a gente interagir com alguma coisa Eu acho que tipo É melhor do que só andar Na hora de fazer Na hora de tipo De andar pela dungeon Porque daí Eu acho que eles pedem menos comida Se a gente interage com as coisas Então não é de todo mal Não apareceu luta nenhuma Preencheu o nosso saco Ai meu Deus Calma, calma Vai, segue Segue, segue A gente conseguiu fazer duas Tem mais duas E é na entrada É na entrada da parada já Não precisa se preocupar muito não Vamos que vamos Maluco Vamos que vamos Desliga a tocha Nossa, deu tocha sobrando pra caralho Pra vir até aqui ainda Ah, deu boa Deu boa E a gente ainda tem comida Deu boa, deu boa, deu boa Deu boa, deu boa, deu boa Deu boa, deu boa, deu boa Sala secreta Desliga Pau Nossa senhora Um quadrinho, foda-se Rapaz Missão de bossa lucrativa é difícil Mas Uma baita Isso aqui, ó É min max de dinheiro, velho Olha isso aqui Seis slots 14k Seis slots 14k Trinta escudos 9, 9, 12 Um negocinho de distrito Nosso grupo foi separado Caralho Meu Deus do céu, velho Gn3 tá acumulando doença, velho Tá acumulando doença Consigo assim, falando Vai, dale Doenças Rapaz Pra vocês terem curtido mais Um episódiozinho Nervoso de Darkest Angel Nós estamos Oficialmente Quase com um monte de gente Quer dizer Com um monte de gente nível 5 Mas quase com todo o grupo nível 5 Depois a gente vai pegar nível 6 E aí vai dar-lhe The Darkest of Dungeons É muito Nós rapaziados Espero que vocês tenham curtido Mais um episódiozinho Se você curtiu Muito obrigado pelo seu tempo Primeiramente Muito obrigado pelo seu tempo Aqui com a gente Nesse episódio de Darkest Dungeons Se você curtiu Não se esqueça de se inscrever Dar like e compartilhar Todos os seus amiguinhos Meu nome é Roxo Isso é tudo de mim Por hoje Nós nos vemos na próxima Um abraço Arもう 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 Eu Arもう Arもう Ar Yani